Música Coé molecada zica, então Eu ando meio decepcionado com o twitter Não é porque o site é fraco É porque se você não for famoso Ninguém vai falar com você Parece que você fica digitando um monte de coisa E ninguém lê o que você escreveu Fora quando você dá bom dia Pergunta alguma coisa Escreve uma piada E ninguém te responde Eu acho que era só pra eu continuar com o Orkut mesmo Então, o filho chega ao pai e pergunta Pai o que eu vou ser quando crescer? O pai responde Nada, você tem câncer Porra, essa foi triste Por que o Einstein não vai a um hospital? Por que ele está morto? Como se faz a omelete de chocolate? Com ovos de Páscoa? Hahahaha Porque o jacaré tirou o jacarezinho da escola Por que ele réptil, de ano? Hahahaha Essa foi boa Para que servem óculos verdes? Para ver de perto Hahahaha Verde perto puta que é pariu Para que servem óculos marrons? Para ver marromenos Ai ai Chega de piadinha sem graça Chega por hoje Beijos me liga Mua 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 Mua